O que é um efeito adverso? Um efeito adverso é toda aquela alteração que o organismo sofre por ação de um produto farmacêutico, que pode ser um medicamento ou uma vacina, que atua em diferentes órgãos ou sistemas do organismo para responder aquilo que é a solicitação que foi feita para a sua atuação. Quais é que são os efeitos adversos conhecidos como associados à vacina contra a Covid-19? Como qualquer medicamento, as vacinas também podem provocar efeitos adversos. Por exemplo, para as vacinas da Covid-19, tem estado a ser descritos efeitos a nível local e efeitos a nível sistêmico. Os efeitos locais são caracterizados maioritariamente por dor no local de injeção. Portanto, no local da picada, o indivíduo tem dor. Pode aparecer uma dormilhidão à volta do local da picada ou um pequeno endurecimento no local da picada. Alguns vacinados referem que esta dor pode se estender para o braço. Portanto, sentem dor no braço ou sensação de peso no braço. Este efeito a nível local é o que ocorre com maior frequência. Geralmente, é leve e resolve espontaneamente em poucos dias. Alguns vacinados podem referir-se a sintomas gerais, como eu disse inicialmente. Esses sintomas gerais incluem o mal-estar, o cansaço, náuseas e diarreia. Geralmente, estes efeitos gerais também resolvem em poucos dias após a administração da vacina e são leves. É possível a uma pessoa morrer subitamente após receber a vacina ou precisar de ir de urgência ao hospital? Os eventos adversos à vacina da Covid-19 foram avaliados em ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são os estudos para avaliar a eficácia e a segurança das vacinas. No caso específico, para vacinas e para medicamentos, os ensaios clínicos ocorrem por fases. Após estes estudos pré-clínicos e depois de se avaliar o risco de segurança, é que se passa aos estudos clínicos. Os estudos clínicos decorrem em três fases. Após os estudos de fase 3, essa vacina ou produto é lançada para o mercado, é aprovado, se confere com todas as normativas internacionais de segurança e de eficácia, é aprovado pelas entidades reguladoras do medicamento. Nesta fase de aprovação, é avaliado todo o historial, desde os estudos pré-clínicos, estudos fase 1, fase 2 e fase 3, para verificar se aconteceu algum episódio que possa contraindicar o uso deste produto no ser humano. Para as vacinas da Covid-19, que Moçambique iria usar no seu plano de vacinação, é exigido que os fabricantes deste produto tenham passado por estas fases de desenvolvimento do produto e que possam, portanto, garantir que o seu produto é seguro e eficaz. Então, todas as vacinas que serão administradas no plano de vacinação, no plano nacional de vacinação, passaram por estas fases de avaliação e provaram, durante estas fases de avaliação, que são eficazes e seguras. Assim, não esperamos que haja estes eventos graves. Haverá necessidade de monitorar os eventos adversos da vacina? Todos os produtos farmacêuticos, após a sua aprovação, têm um período de 12 anos de seguimento intensivo, hidrigiláceo. Aquilo que são chamados estudos de farmacofaginância ou estudos de fase 4. Falei de 3 fases e essa seria a quarta fase de monitoria destes produtos farmacêuticos. Para o caso específico das vacinas, é necessário fazer uma monitoria rigorosa de todos os eventos que ocorram após a administração da vacina. É importante nós monitorarmos os eventos adversos, mas também fazermos uma investigação detalhada de o que exatamente aconteceu para saber se está ou se não está associado à vacinação. Moçambique tem um sistema de farmacofaginância que está a ser fortalecido para monitorar os eventos adversos da vacina contra a Covid-19. Este sistema de farmacofaginância está interligado e comunica com a Organização Mundial da Saúde e recebe informação da Organização Mundial da Saúde e está, portanto, atendo a todas as recomendações que o sistema nacional e que a Organização Mundial da Saúde tem dado aos países em relação à vacina da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto